Olá, pessoal! Aqui é o Teacher Lucas e esse é mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. Hoje, uma prova aqui bem recente, em 2020, primeira aplicação, a minor birth. No poema de Robert Frost, as palavras Fault e Blame revelam por parte do eu lírico uma... Então, vamos dar uma analisadinha aqui nessas duas palavras. Ó, elas duas têm um significado bem parecido, que é culpa, ok? Então, por que que o eu lírico tem essa culpa? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no poema. I have wished a bird fly away. Ele queria que o pássaro voasse. And not sing by my house all day. E que não cantasse na minha casa todos os dias. Have clapped my hands at him from the door. Então, basicamente, ele fez barulho, né? Bateu as mãos e falou que o pássaro saísse. When it seemed as I could bear no more. Então, quando parecia que eu não estava mais aguentando. The fault must probably have been on me. Então, essa culpa começou a consumi-lo. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in waiting to silence any song. Então, ele fala que deve ter algo errado, né? Deve ter algo errado em querer silenciar qualquer música. Então, por que que o eu lírico sente essa culpa por isso? Se a gente for analisar, ele se culpa por ter se irritado com isso. Insitado com o quê? Com o som desse pássaro. Sendo que o pássaro, como todo mundo sabe, canta. Não é verdade? Então, é algo natural do pássaro cantar. Então, ele se irritou por conta disso. Então, qual dessas alternativas melhor interpreta isso? Letra A. Revela uma parte do eu lírico uma culpa por não poder cuidar do pássaro? Quando ele fala cuidar, não é bem isso que o poema cita. Então, não. Atitude errada por querer matar o pássaro? Também, o poema não fala nada sobre matar o pássaro. Necessidade de entender o silêncio do pássaro? O pássaro não estava em silêncio, o pássaro estava cantando. Sensibilização com a relação da natureza do pássaro? Então, quando a gente fala da natureza do pássaro, a gente fala do pássaro cantar. Então, ele ficou sensibilizado, então essa seria a alternativa correta. Quando a gente fala dessa sensibilização, a gente fala dessa culpa que ele estava carregando por isso. De se sentir mal por querer fazer um pássaro cantar. O que é algo da natureza do pássaro, é algo natural. Então, letra D seria a opção correta. Letra E, irritação quanto a persistência do canto do pássaro? Também, não. Ok, pessoal. Esse foi mais um Eixo Super Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone. Bye, everyone.